Pronto pessoal, estamos agora na estrada de Curcurana, no bairro de Barra de Jangá de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Estamos passando agora aqui mais ou menos na altura onde fica os condomínios da Tenda e MRV, condomínios novos que tem nessa área aqui, né? E hoje nossa missão é vamos até o Cabo de Santo Agostinho, mostrar vocês o caminho e quando passar em Pontezinho mostrar algumas opções de supermercado para quem mora aqui nessa região e nessa área aqui, principalmente novos moradores, né? Pessoas que estão chegando aí de outros bairros e de outras cidades para morar nessa região aqui por conta desses novos condomínios que estão sendo construídos por cá, beleza? Vamos embora! E esse ônibus aí faz parte do transporte complementar, o transporte municipal de Jaboatão dos Guararapes. Ele liga aí o bairro de Prazeres até Pontezinha e alguns até Ponte dos Carvalhos. Isso aí é uma opção para quem mora aqui na estrada de Curcurana poder se deslocar e sair daqui para Prazeres, Piedade, Candeias, até Barra de Jangada também, beleza? E vocês podem ver que aqui nessa área ainda tem muito terreno, muito terreno baldio, muita área para ser construída, né? Então é um bairro bem promissor, uma área que vai crescer bastante ainda. Espero que antes desse crescimento seja feita aí uma requalificação, ampliação, alargamento dessa via principal, né? Que é a estrada de Curcurana, porque da forma que está, já está complicado. Trânsito aqui nos horários de pique é muito intenso, né? Tem bastante trânsito, então pela manhã é complicado e no final da tarde também, quando as pessoas voltam do trabalho. E para quem vem lá dos condomínios, para quem vem também da direção do Barra de Jangada, a primeira opção é isso aí, ó. Cestão do Bio, esse supermercado aí, esse mercadinho que tem aqui na estrada de Curcurana. Eu não sei preços, eu não conheço, mas eu estou dando assim como opção, né? Alguns eu vou passar por não conhecer, por não ser muito chamativo, eu não vou nem notar. Mas eu vou tentar falar o maior número de supermercados que temos aqui nessa localidade, né? A maioria está ali em pontezinha, a maioria e os maiores também estão em pontezinha. Mas a primeira opção é essa aí, Cestão do Bio. É um mercadinho que tem aí, bem diversificado, para quem vem lá dos condomínios e não está afim de ir para Barra de Jangada ou comprar nas opções que tem ao redor dos condomínios, tem isso aí, beleza? Vamos lá, seguindo para o próximo. Tchau, tchau. E essa placa azul aí marca a fronteira entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Jabotão dos Guararapos. A partir daqui estamos entrando no Cabo de Santo Agostinho. E depois você passa a placa ali do divisa do município, passa o posto de gasolina e aqui do nosso lado direito tem uma quitandazinha, ó, frutas e verduras. É bem antiga aqui, então também é uma opção para você comprar frutas e verduras quando vem lá de Barra de Jangada, quando vem lá da direção da praia até Pontezinha. Tchau. 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 a BR-101. Aquela principal ali de pontezinha, quando eles chegam a certa altura ela deixa de ser chamada, né? Estrada de Curcurana e o nome troca para o nome de uma avenida. Avenida Vereador Horácio Ferraz Cavalcante. Acho que o nome é este. É isso mesmo. Avenida Vereador Horácio Ferraz Cavalcante, que é a principal via ali de pontezinha que ficam os principais supermercados. Mas logo depois que a gente atravessa a linha do trem, onde fica o Arco Mix, aí a estrada a rua começa a ser chamada de Rua Curumim, só aquele pedacinho. até entrar na antiga BR-101. Que a antiga BR-101 hoje tem o nome aqui nessa parte de pontezinha, Avenida Conta da Boa Vista. E vamos agora saindo do bairro de pontezinha, entrando no bairro de Ponte dos Carvalhos. E essa ponte aqui que divide os dois bairros é a ponte sobre o Rio Jaboatão. Estamos agora em Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Já aqui em Ponte dos Carvalhos, a primeira opção é essa aí. Esse é o Tacarejo, esse atacado que tem aí. A Tacarejo Econômico, esse amarelo que fica do nosso lado esquerdo. Já aqui na antiga BR-101 em Ponte dos Carvalhos. Mas aqui em Ponte dos Carvalhos também tem outras opções de supermercado que fica nas ruas internas. Já em Ponte dos Carvalhos, a gente passa apenas pela BR, né? Corta a cidade. Mas tanto do lado esquerdo como do lado direito, o comércio também aqui é forte. Inclusive, maior do que pontezinha. Tem muito mais opções aqui. E também nessas regiões aqui por dentro, também tem supermercados razoavelmente grandes. Supermercados, mercadinhos e meciarias também. E também tem, se eu não me engano, uma feira. Estilo uma feira aí no meio da rua, com bancas de verduras e essas coisas que vêm de feira. Beleza? Vamos lá. Vamos seguindo em direção ao Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho. E para quem não me conhece, eu sou Adriano César. E esse aqui é o canal Explorando ao Redor. E aproveita que já estamos já mais na metade do vídeo. E deixa teu like. Deixa teu like, vis. E a gente saindo ali do centro de Pontos dos Carvalhos, indo em direção ao centro do Cabo de Santo Agostinho. Tem essa região aqui entre um bairro e outro. O centro do Cabo e Ponte dos Carvalhos. Que é uma região mais industrial. Onde tem bastante galpões e bastante empresas e bastante indústrias. E um bairro e até um bairro e um bairro e um bairro e um bairro. E aí Onde tem bastante galpões e bastante galpões e bastante galpões. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto